O que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu estou muito triste Não, 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 eu estou confundo Ei galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal Os melhores momentos de live Caso você não saiba Eu faço sempre os melhores momentos de live Depois que eu acumulei vários momentos legais Obviamente na live que eu faço No twitch.tv Barra Felps Faço live regularmente, mas é uma boa você seguir lá Clique em follow Pra receber notificação assim que eu fico online Pra não ter que ficar esperando ou perguntando Se está tendo, só clica lá em follow E as vezes você pode checar pra ver se está tendo ou não Outra coisa, caso você não saiba, eu tenho um outro canal Que é o Felps Live Onde eu posto lives gravadas De jogos variados, não de jogos Que eu jogo toda vez, eu completo e termino Jogos em live, ou termino séries Que acabei não terminando aqui no canal Se eu terminar em live ou jogar um jogo completo em live Eu coloco no meu segundo canal, aperta ai na descrição Também que é youtube.com.br Felps Vlog, mas vlog Felps? É, eu usei meu canal secundário pra isso Se inscreva lá, já tem muitos vídeos de live Completinhas, nesses melhores momentos Você vai ver com certeza Dead by Daylight Que é o jogo que eu mais jogo em live Momentos engraçados de tensão, momentos Fodas e sortudos, momentos Mas espero que você curta E vamos pro vídeo É, eu liberei, entrou dois dele Ai vale a pena Ah não, não acredito que ele pegou Filha da p*** Ai eu to louco Eu to louco Ai eu não acredito Eu bati nela Por que que bateu no negocinho e nem existia nada ali na minha frente Aqui, aqui tem umas coisas Que que é isso aqui? Ah, Scrap Lixo, deixa eu pegar o lixo Ai caralho, tem um coparão aqui Peguei umas folha Ô caralho, vai embora Nossa que susto Ai que susto Ali ele Ali ele Nossa, pegou o outro na serra também Para, vamo falar Eu não sei velho o que que eu assisto Cala a boca Eu, eu, eu Eu não sei não Ei, ei, ei Não fala na venda assim Eu não sei, eu não sei Cala a c*** Assim, você tem que ser conquistada, desculpa né Né, 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 eu vou mandar um rap exclusivo Exclusivo pra você Você explodiu meu gerador Mas eu nunca vou esquecer Você um dia me salvou Me deixou viver Você é um cara bem legal Por isso eu vou te agradecer Né, muito obrigado De coração Você já me salvou Mas não explode meu gerador não Por favor, eu fico triste Eu fico chateado Choro o dia inteiro Eu fico bem bolado Que ele ta fazendo? Ele erre tudo Ele não sai Ah, não Finalmente, agora eu vou fugir O que foi isso? Ah mano, esses trigos aqui são muito espaçados Vai tomar no c*** Merda! Merda! Não! Tira da puta que trigo! Despassado! Nossa, vai tomar no cu, mano. Fiquei puto agora, velho. Esse trigo aqui é horrível porque ele é muito despassado, não dá pra você perder. Ele tá me batendo no chão. Eu tô no chão já, filho. Ele vai subir aqui. Mano, não vi nenhum gerador até agora. Ele tá na casa que eu tô. Puta merda. Que que foi isso? Ele é cego, ele é cego. Falei 300 horas, meu amigo. Ele é cego para um caralho. Vamo fazer mais corda então. Que que é isso? Ele realmente sobe! Vai embora! Vai embora! Ele sobe! Não! Ele pegou minha base! Não! Por quê? Por quê? 15 segundos, pode contar. 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 15, 15, Caralho! O Max tá indo. Ele não desmaiou ainda. É verdade! Caralho, Marcos, como você fez isso? Pode ser um recorde, tira clipe! Tira clipe, é o recorde de contar o... Bom, ninguém contou tanto até hoje. Caralho, tá... Eu nem sabia que esse número existia. Vai pular aqui, ó. Falei? Eu falei, eu falei! Vai pular aqui, pulou! Ele sempre pula o cara. Café! Que é o café? É o café triste! Não, peraí, junta! Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Eu vai comer isso atrás de tu! Não vai comer isso não, é o... Vai tomar no seu cu, caralho! Nossa, mano! Não faz essa merda não, ô... Vamos lá! Claudete! Claudete, Claudete! Merda não! Quem? Ele deve ter um negócio de... AH NÃO! 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 SL verml NÃO! Nossa, vamo jogar tudo fechado Vai, vai ser apagado pra caralho Eu sou a sombra nessa porra, caralho Ninguém vai me ver nessa merda Nossa, na boa, agora tá primeiro É o Jake Myers, não É o Jake Myers, é o Drake Josh, é isso que eu tô falando É o Michael Marcio É o Marcio Marcio Não é o MC Marcinho, eu duvido Não, ah, mano Você atingiu aí um lá menor, eu acho, hein São os seis dois que estão fazendo gerador São os porra, eu tô vendo São os pilha da porra Sérgio, quem você tá fazendo porão, vai salvar ele O herói chegou, corre, vá Salvei, salvei você, salvei você, corre Eu vou usar a lanterna, vou usar a lanterna Eu vou te ajudar, falei, pá Não, não, não Não, 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 não Você tá dentro, você tá fora, onde você tá, porra Não, eu não quero Eu não quero, eu tô com medo Onde você tá, porra Ele tá tirando, a gente tá tirando a árvore Não, não, não Não, a gente tá tirando a árvore Alguém chama o Ibama A gente tá tirando a árvore Ele tá tirando a árvore Eu tô tirando a árvore Você tá Como é que eu falo um negócio bom? Eu juro que eu apertei antes de você falar Eu apertei Eu falei, tá, tá, daqui a pouco eu aperto Aí você falou, foi Caralho, mano, foi muito bom 48 Que que é isso? 39 40 Que que é isso? 40 40 40 50 que demora 51 50 Que que é isso? O portão Eu tô atrás dele Eu tô atrás dele Ele não me viu Não Essa porta tá aberta ou não? Tá aberta, aberta Pode vir Como? Vem, vem, vem Nossa, ele abriu Ele ligou Ah, não Eu acredito Ah, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Deve ter um gancho aqui na frente Tem um gancho aqui, puta que pariu Eu não acredito Eu esqueço Matei 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 Nossa Nossa Ah Na pontinha Puta cara Nossa Isso foi lindo Isso foi lindo Matei no chão Nossa, ela deve ter ficado tão Puta da vida Ela deve ter ficado Nossa Ah mano, ele saiu velho Nossa Nossa Que que foi isso? O que que foi isso, meu pessoal? Peguei outra Nossa, que que foi isso, gente? O que que, caralho? Eu tô com o crono aberto, Gostinho 3, 2, conta até 1 minuto Vamos ver se é certo 3, 2, 1 Vai 0, 1, 2 Viu? Não dá pra contar Caralho, eu tava contando, gente Eu vou tentar 3, 2, 1 Vai 1, 2 Não dá, Marcos Eu tô falando O que que eu vou contar agora? 3, 2, 1 Vai 1, 2 1, 2 O que que aconteceu, gente? Ah não, eu tenho que contar de novo Olha ela Toda tortinha Toda tortinha Ai, tadinha dela Olha a roupinha dela Podia ter mais roupa pra ela, né? Pra todos Olha o dedinho de próstata Vamos colocar Vamos fazer cesa Exame de próstata Me cura, filho de criópatra Me cura, filho de criópatra Tá aqui, caralho Sai Eu não acredito Eu não acredito Ah, mano Eu não acredito que isso aconteceu Por que que você veio aqui? Eu tava fugindo dele Que partida que tá acontecendo aqui, meus amigos? Riii 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 Que que é isso? Meio que bugou ela Você bugou ela, cara Boa Obrigado Ele tá na minha casa Ele tá na minha casa Tá, tá, tá Vou tentar desarmar Será que dá tempo? Não Pode ir, ele tá comigo Eu sei, eu sei, eu sei Morri Foi Nossa Caralho, foi Que que é isso? Ah Ah não Não Mentira que ele morreu Não, ele bugou Ele tá dentro do poste Ah, mentira Ah, esse jogo é lindo, velho E esses foram os melhores momentos em live Tem outros que eu já lancei aqui no canal Caso você não tenha visto Só procurar que você com certeza vai achar Muito obrigado pela avaliação que ajuda muito aqui no canal Gostei Se você riu Ó, gostei Porque é foda Eu achei engraçado até editando Eu não consigo me conter Comentário Qual foi o momento que você mais achou foda? Pode editar aí Pode comentar Espero vocês no próximo vídeo E aqui tá o botão de inscrição E o último vídeo do canal Clica, se inscreva Clique e assista Espero vocês numa próxima Muito obrigado a todos E fui Música